A chapa dele completa de cada rabo, como diz o Matuto, do pé à porta, que vocês sabem decorado os candidatos de agenda patriota. E esse ano, mais do que nunca, a gente sabe como o nosso voto pode mudar, pode melhorar a vida ou piorar a vida das pessoas. Houve um engano e votaram no presidente que é estar. Veja o resultado. A vergonha internacional que é esse presidente diante de nações desenvolvidas. O que significa um voto errado ou equivocado. Vejam como vocês vêm acertando aqui em Carnaíba. Cada dia melhor. Cada dia de amor, de cultura, de paz e de crescimento. É dessa forma que aqui a Gênera trouxe um deputado federal.